Busque a nova do moral menino Olha o sorriso papai Aqui tem sentimento Só que injetou o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê O sorriso do amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Oh trem, manda um abraço Para os compostores, mano Sai bom, Marcos, Marcos Aqui é bom Oh, meus poeta Sobe